Agora vem baixinho, gigante! Quem gostar dá um brilho, vai! Pronto! Para, baixinho! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, galera! Vamos, galera! Que batia, galera! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Que batia! 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 Agora vem o seguinte, viu? É o Festival da Super Clóvis! É o Líder Risc, é o Líder de Energetes! Vê quem vai ganhar, viu? Ele vai ganhar, viu? Ele vai ganhar! Ele vai, ele vai! Ele vai! Vem lá! Bora! É você, vira! Ficou a Lúdio! Ficou a Lúdio! Eu vou ser, Ficou a Lúdio! Ficou a Lúdio! Ficou a Lúdio! Foi meu filho, agora é uma empinada. Eu me vou rasgar. Ele tá com o farreiro. Ele tá com o farreiro. Pra mim, pra mim, eu dava logo o prêmio pra me dar. Mas você vai cantar, você vai cantar. Mas eu vou cantar uma da família aqui. Eu vou cantar aqui ó. Paralá, samba da amizade. Eu não vou cantar mais o batismo. Mas eu vou cantar um samba. Nosso amigo Jéga Pagoteiro. É uma família. Quem conhece fala assim. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida. Que cai da minha vez. Com pesquisa de origem pobre. Mas meu coração não lembra. É a vida que eu lhe dei. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vida leva eu. Agradeço o seu ser. Por tudo que eu me perdi. Vida leva eu. Só posso levantar as mãos pro céu. Agradecer fiel. A gente não me deu que deu. Se não temos tudo de pesquisa. De madeira de molino. De mansinho. Eu vou eu. Se a vida não vem tanto tempo que eu quero. Tome não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos cantos e barranhos. E aos cantos e barranhos. Lá vou eu. E aos cantos e barranhos. E aos cantos e barranhos. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço. Por tudo que eu me perdi. Obrigado, Gerencio. Obrigado, Nova 3. Essa é a vida.